Na verdade, eram os anos bons do Barça, né? Os anos bons do Barça. O Barça que foi campeão da Espanha em 5, 6, campeão da Europa em 6. Eu ia muito pra Barcelona, ia direto. E em Barcelona eu me dava muito melhor com todo mundo. Com Ronaldinho, Deco, Edmilson, próprio Beletti. Falei, próprio Beletti, porque tem uma história que eu sempre conto que é... que é legal, que foi... Cara, o Beletti, uma vez eu cheguei lá no Barcelona, tal, fazendo... Tinha o Silvinho, tinha uma galera lá no Barcelona. Chegando, o Beletti... A Band, não fala com a Band, não. Bem cuzão, assim, você é bem cuzão. Não fala com a Band, não, fala com a Band, não. Aí eu... Porra, mas... Por quê, né? O Neto, filha da puta, tal, não sei o quê. Aí eu fiquei sabendo que o Beletti e o Neto eram pretas. Não sei se eles já fizeram as pazes ou se continuam se odiando, mas enfim. O Beletti não falava com a Band. Mas é porque o Neto pegava muito no pé do Beletti durante as transmissões dos jogos aqui. Vocês lembram de jogo? É, eu não lembro, não via. Eu não via a transmissão. Eu via, o nosso... Cara, o Neto, nossa... Destruía, detonava. Cara, tinha dois caras que o Neto detestava como jogador. O Beletti e o Salgado do Real Madrid. Porque ele metia de pé no Michel Salgado. Que era grosso, hein? Era grosso. E era uma mala. Tinha uma puta mídia. Era uma mala, era amiguinho da turma lá, do Lúcio, da U e tal. Mas e aí? Aí o... Não, beleza. Tudo bem. Justo. Tudo certo. E aí teve um dia, eu cheguei lá no Barcelona, estavam os filhinhos dele. Hoje tem um grande foto no Facebook. Os filhinhos dele, minha esposa foi comigo naquela viagem, ficou brincando e tal, não sei o que. E ficamos ok. A gente tinha uma relação ok. Só que não dava entrevista. Eu acho... Justo caro. Tá tudo certo. O cara não quer dar entrevista pra Band por causa do Neto. O cara não tem direito de me tratar como se eu fosse o Neto. É lógico, claro. É, eu não... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Tá tudo certo. Beleza. Aí o... O cara vai e faz o gol do título europeu, né? Em 2006. Eu tava no campo. Você cumpriu essa final. Cumpriu essa final. O primeiro jogo que eu participei... A primeira transmissão que eu fiz ao vivo na minha vida foi aquela lá. No campo. Luciano Duvalli narrando. E eu tava no... Como repórter de campo. Antes de ir pra Copa do Mundo. O Arsenao jogou tão bem aquele jogo, né? Pensando bem, o Arsenao mereceu que ganhou aquele jogo. Eu tava atrás do gol. Uma chuva do cara. Puta que pariu uma chuva. O Henry perdeu o gol. Não, é. Era pra ser. E o Belete faz o gol. E o Neto tinha ido pra Record. Sei lá, um mês antes. Dois meses. O Neto tinha saído da Band e ido pra Record. Então, cara, aquele dia lá... Eu botei o Belete ao vivo no jornal da Band com a tabraçada na taça. Beleza. Já não tava mais o Neto, então agora... Agora eu vou... Agora a gente fala. Aí, beleza. Cara, né? Herói do título. Não me dava muito bem com os caras. O Ronaldinho. Muito bem.